Eu peguei o portão na sua porta! Abaço! Tomamos o Objetivo Echo. Metralhadora inimiga bem ali! Polícia e os soldados de choque inimigo! Determendos o Objetivo Bravo. Toma! Munição! Detendam eles! Detendam esse Objetivo! O Objetivo Bravo! O Objetivo Bravo! O Objetivo foi tomado! Você São Paulo, rapaz! Médico, bem ali! Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Eu quero mesmo! unktal değer agora. Fé,odgepia! Aoاب... Supone! Tchau, tchau.